Oi gente, aqui é o Miguel e eu estou na câmera, aqui é a Isa. Oi gente, eu sou amiga do Miguel, amiga da igreja dele, a gente é evangélico. A gente está invadindo a igreja, mas a gente... Nós não estamos invadindo, o pai falou que os nossos pais não podem voar. E nós somos evangélicos, nós não pode ficar aquilo assim... Invadindo a igreja sem permissão. A gente não está invadindo, né? A gente pediu, porque nós estávamos na festa, né? Todo mundo deixou a gente aqui. Então, nós estamos explorando, procurando alguma coisa legal. Nossos pais estão lá embaixo. Estão listando aqui o Miguel. É, está lá embaixo, da parte de lá para baixo. O que é que está aqui? Eu não sei, mas vai se ver comigo. Não, 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 não. Gente, agora a gente vai mostrar o palco da igreja para você. Aqui é só pensar. Eu não sei, não. Eu não sou outra parte do vídeo. Hum, na outra parte. Mas você não pediu para me gravar você, tocando bateria? Vamos lá, toca a bateria. Não, eu não vou tocar a bateria de novo. Eu posso tocar? É sua mãe. É minha mãe. Não fui. Não fui. O que é isso, hein? Daqui, só é